Bem-vindos ao Mundo Carol. Um mundo fashion, de estilo, de atitude e das melhores grifes e marcas que vão te deixar linda. Mas pra ficar na moda, tem que viajar muito, não é, Carol? De nada, eu vou te contar um segredo. Pra ficar fashion ou fazer seus óculos de grau, a dica é comprar na Óticas Carol. Você encontra os melhores grifes com os preços lá de fora em até 10 vezes. Carol, tem sempre uma por perto.